O que é o Senhor? O que é o Senhor? Com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra. Aclame ao Senhor. Montanhas se trouxem e puxam os mares ao som de teu nome. Alegre em ti, oh Deus, grandes feitos. Irmão está cheio, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas na vida.